Fala que eu sou o amor da sua vida, que não consegue viver nenhum dia sem a minha barba Roçando a sua barriga, sem a picada e a minha passada de língua Tá apaixonada, tá apaixonada, então fala pra mim ontem a noite onde cê tava Tá apaixonada, tá apaixonada, então fala pra mim ontem a noite onde cê tava Cowboy, te amo, Cowboy, te amo Loivi na cavalgada e acha que tá me enganando Cowboy, te amo, Cowboy, te amo Loivi na cavalgada e acha que tá me enganando Tá apaixonada, tá apaixonada, então fala pra mim ontem a noite onde cê tava Tá apaixonada, tá apaixonada Então fala pra mim ontem à noite onde cê tava Cowboy, te amo, cowboy, te amo Eu vivi na cavalgada e acha que tá me enganando Cowboy, te amo, cowboy, te amo Eu vivi na cavalgada e acha que tá me enganando Fala que eu sou o amor da sua vida Que não consegue viver nenhum dia sem a minha barba Poçando a sua barriga Sem minha brigada e a minha passada de língua Tá apaixonada, tá apaixonada Então fala pra mim ontem à noite onde cê tava Tá apaixonada, tá apaixonada Então fala pra mim ontem à noite onde cê tava Cowboy, te amo, cowboy, te amo Eu vivi na cavalgada e acha que tá me enganando Cowboy, te amo, cowboy, te amo Eu vivi na cavalgada e acha que tá me enganando Tá apaixonada, tá apaixonada Então fala pra mim ontem à noite onde cê tava Tá apaixonada, tá apaixonada Então fala pra mim ontem a noite onde cê tava Cowboy, te amo, Cowboy, te amo Vivi na cavalgada e acha que tá me enganando Cowboy, te amo, Cowboy, te amo Vivi na cavalgada e acha que tá me enganando